Música E sejam todos bem vindos galera no canal Yushiki The Farm Simulator 22 E termineci no nosso episódio 56 Aqui da nossa série aqui da Fazenda As Goiás e galerinha logo Aqui quero agradecer a todos vocês Inscritos pelos nossos 35 mil beleza A gente chegou aos 35 mil inscritos Então aqui no nosso canal a gente chegou ontem O dia inteiro essa feira ainda Então muito obrigado a todos vocês Galera hashtag hoje o dia inteiro Tá nos três vídeos que saírem aí No nosso canal hashtag 35k gurizada beleza Então deixa tua hashtag aí Já no nosso vídeo galera já comenta aí Beleza e gurizada Hoje tá eu até tava tentando aí Trazer tipo um especial Para vocês inscritos aí Mas gurizada Como eu tô trabalhando aqui na Fazenda Eu não moro Então acabo Ficando um pouco sem tempo Para gravar beleza Então eu chego em casa de noite Um pouco cansado beleza Mas tudo bem Beleza Quando a gente chegar Aos 36 mil aí Eu posso fazer um especial De 36 se vocês quiserem beleza Se eu conseguir é claro Mas Mesmo assim quero agradecer A todos vocês do fundo Do meu coração gurizada Que Sem Adeus primeiramente E vocês inscritos E a minha família é claro A gente nunca Teria chegado Tão longe assim gurizada Uns vão dizer que 35 mil não é nada Mas pra mim galera É uma grande conquista Gurizada Então Muito 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 obrigado A cada um de vocês inscritos Tá Inscritos Inscritas Tá Que estão aqui hoje Beleza Então muito obrigado A todos vocês É Eu fico muito feliz Em ter vocês aqui Fazendo parte de Um sonho gurizada Beleza Sempre foi meu sonho Ser youtuber Sempre foi meu sonho Chegar Tão longe assim Então muito obrigado A todos vocês Que Deus continue Abençoando vocês Que vocês estejam aqui Todos os dias presentes Para assistirem Os nossos vídeos Beleza Bom Vamos começar Nosso serviço aqui Porque senão Daqui a pouco Vocês já vão embora Do vídeo né gurizada Galera Hoje a gente vai Estar aí Terminando de guardar Aqui os nossos maquinários Beleza Que a gente Não guardou No episódio passado No episódio passado Para vocês Inscritos Que não lembram Ou não acompanharam O nosso vídeo A gente Comprou Na verdade Arrendou um novo campo Aqui para a fazenda Né gurizada Então Hoje a gente vai Trabalhar nesse novo campo A gente vai passar Um larado Beleza Na verdade Eu quero ver Se esse trator aqui O T8 Aguenta trabalhar Com o arado Olha Não sei gurizada Então A gente vai ter que Testar o T8 No arado Dá uma batidinha Aqui já Normal né gurizada Se o Rian Se o Rian Não bater no vídeo É Não sou eu Jogando né gurizada Então já é De costume De todos nós Né Mas é isso aí galera Bom Vamos tentar guardar Essa plataforma Da colheira Da colheira aí Da colheira aí Dentro do Barracão E aí gurizada Não acho que não vai Não hein Não acho que vai Meio tudo torto Aqui mas Eu acho até que Capai de ir gurizada Claro Não vai caber Toda a plataforma Ali dentro do Barracão Mas Ela cabendo Mais da metade Já não molhando Tá bom né Aí ó Ficou louco de bom gurizada Bom Vou deixar uma trator Aqui fora por enquanto Vamos guardar Esses outros maquinários Aí depois A gente vai lá Na loja galera Eu abaixei uma Uma grade Tá Nova Ela lançou Segunda-feira No Mod Hub Beleza Então Eu vou ser inscrito Pode estar procurando Ela lá no Mod Hub Que vocês vão estar Encontrando Pra baixarem ela Tá Bom Vamos lavar o caminhão Aqui Decidi deixar Deixar Pra fazer algumas coisas Nesse episódio Tipo Lavar os maquinários Organizar Aqui gurizada Pra que vocês inscritos Não assistam o vídeo inteiro Só passando arado Beleza Senão fica um pouquinho Chato Eu acho né É minha humilde opinião A gente também pode Tratar os animais As vaquinhas de leite Por caso que Amanheceu o dia né No caso Eu avancei o dia né Então Acaba que as vacas Devem estar Sem merenda Além de dizer que ele Beleza Deixar aqui o caminhão Eu tô com um ardume Nas minhas vistas Curizado Tô com um pouquinho De alergia No meu olho Por causa Por causa da poeira Beleza Claro Trabalhar na fazenda As vezes em quando É uma poeira né Então Acaba que As vezes em quando Dá um ardume Nas minhas vistas Eu sempre seguro Um papelzinho aqui né Um papel higiênico Mesmo gurizada Entende Só pra Secar o olho Quando começa a arder A gente Eu Aperto Sabe Daí Passa Sabe Então se vocês Escutarem algum barulhinho Talvez tá Não se assuste Meu povo Mas vamos lá Vamos guardar Essa bazuca aqui também Curizada Será que Esse trator aqui Aguentaria Puxar uma grade Sabe Eu vou testar Porque daí Se der certo A gente aluga duas Pra fazer mais rápido né Pra Para arar os campos Porque olha Assim Tô bem na dúvida Eu acho que eu não vou arar Os outros campos tá Vou arar só o campo novo mesmo Porque senão Como eu não tô Tendo muito tempo De gravar gurizada A gente vai acabar Que a gente não vai conseguir Arar todos os campos Em off né Aí Acaba complicando né Vocês inscritos Assistirem aí Três vídeos arando Fica até sem graça né Na minha humilde opinião Então Temos que ver eles Galera Não sei se Todos vocês inscritos sabem Mas eu tô com uma meta Galera Ah Primeiro deixa eu falar Antes dessa meta Falar outra coisa Antes de falar isso Lá no nosso No nosso segundo canal Galera O canal tá parado Porque realmente Eu não tô tendo tempo De gravar Entendem Então Assim que eu tiver Um tempinho maior Pra gravar vídeo Eu vou gravar um vídeo Pra postar lá No segundo canal Beleza Então Não se preocupe Em que o canal Lá vai funcionar Também Tranquilo Bom Mas agora vamos falar Da nossa meta Até nós chegar lá Na loja Tô com uma meta Gurizada De até no final do ano A gente chegar Os nossos Mil seguidores Lá no Instagram Então Se você não me segue Lá no Instagram Ainda Segue lá Beleza Gurizada Também Barbaridade Galera Agora Lascou Eu ia mandar Um abraço Pra uns inscritos Que conversaram Comigo Esse dia No Instagram E eu deixei Meu telefone Carregando Lá na sala Gurizada Bom Talvez não De tarde Talvez no vídeo De tarde Eu mando um abraço Pra esses inscritos Que eu conversei Nossa Muita gente Boa Esses inscritos A gente vai conversando A gente dá pra perceber Que são muito legais Esses inscritos Teve um inscrito Lá Que eu disse Que ele é inscrito Deus De 2016 Gurizada Quando eu criei O canal Pra vocês terem uma ideia E tem outro Também Que me mandou O link Do FS20 Acho que é Gurizada Não lembro bem certinho Mas ele deve Lembrar aí O inscrito Que comentou Bom Vamos lá Gurizada Eu acho que deve Estar aqui em subsoladores A grade que eu baixei Não Arado Será Aqui Gurizada Esse arado Aqui Nossa Precisa de 450 CV Caraca Olha E não é grande Será que esse outro Aqui precisa Menos Bom Vou alugar Esse aqui Gurizada Esse aqui Precisa menos CV Vê né O trator Aguenta mais De boa Eu acho Né Comprar Vou alugar azul Pra ficar igual O trator Né Não Azul Ficou feio Colocar um Amarelão Amarelão Gurizada Não Esse amarelo Não É esse aqui Mesmo Achei legal Vou arrendar Esse arado Aqui que é maior Gurizada Tá Mas esse aqui Ó Que eu tava Tentando Arrendar Mas só que ele é um pouco Pequeno né Eu achei Beleza Vocês inscritos Podem tá Abaixando no mod Hub Ele Tranquilo Então Não é só porque Eu não comprei ele Que vocês não precisam Abaixar Podem baixar Ó tem as cores metálicas Também Que legal Beleza Gurizada Pode baixar Lá no mod Hub Tranquilo Só Só aluguei Esse aqui Porque é maior Pra gente fazer O nosso serviço Mais rápido Bom Vamos lá Pro campo Então Vamos ver Se o nosso T8 Vai aguentar Puxar o arado Gurizada Ou será Que não vai Hein Hum Tô desconfiado Gurizada Eu nem sei Se eu posso ir por aqui Acho que eu posso né Acho que deve ter Alguma entrada Por aqui Ô louco Enroscou a ônibus Vocês viram Que deu uma bugada Ah posso entrar por aqui Aqui tem uma estrada Achei que não tinha Ó o vizinho ali Plantou cana Gurizada Ó Que loucura Bom Vamos lá Gurizada Vamos testar Aqui então O nosso arado Beleza Ver se o nosso T8 Vai aguentar Vê se o T8 É forçudo mesmo Gurizada Ih Puxa Brincando Não Brincando É Brincando Ah não Galera Vai saltar pedra Né Sabe que agora Que eu lembrei Dessa questão De saltar pedra Nossa E vai começar A chuva também Meu Jesus Amado Ah agora Temos lascado Gurizada Temos lascado Meu povo Minha pova Pô Já pensou Se saltasse barro No trator Assim né Vamos supor Começasse a chover Vocês sabem né Entende Pô Mas por enquanto Aqui o T8 Tá aguentando Gurizada Eu acho que vou arar Só esse campo Tá galera É por acaso Que é um campo Novo né Na verdade A gente tinha Que ter arado Mas assim A gente pode Fazer uma coisa Tá A gente pode ir Arando nossos campos Um por safra Entende Vamos supor Nessa safra A gente ara esse A gente Tira as pedras E passa Calcário E planta Entende Aí Na próxima safra O que a gente pode fazer Passar o arado Em outro campo Para remover as pedras E passar o calcário E plantar né Então a gente pode Fazer isso Um campo Cada safra Para a gente ter Mais coisas Para fazer Aqui na fazenda Para que a gente Não precise A cada Três episódios A gente colher Ou plantar Entende Então acho que Fica bacana Comentem aí O que vocês inscritos Acham da minha ideia Tranquilo Tá saltando Muita pedra Gurizada Muita pedra Mesmo E olha que legal Vocês viram As pedras As vezes em quando A levanta Junto Com a terra Lá no disco Olha lá Viu Que loucura Eu não vi Não tinha percebido Isso ainda Caraca Show mesmo Gurizada Outra coisa Que eu me esqueci De falar De falar Desculpa Me atrapalhei Aqui Mas tudo bem Que eu tinha esquecido De falar Gurizada Na hora que eu falei As metas Lá de seguidores Que a gente tem Até o final do ano Você inscrito Que quiser me marcar Nos stories Beleza Tipo Vamos supor Tu tá aqui Assistindo o nosso episódio E Tira uma print Da tela Do teu celular Ou da tua tv Com o teu celular Onde tá jogando Não sei Da onde tu vai estar Acessando o instagram No caso E quiser me marcar Lá Gurizada Pode marcar Beleza Que eu vou estar Até repostando Nos meus stories Também Beleza Esse dia eu repostei Beleza Foi segunda-feira Repostei De um inscrito Que me marcou Lá Show de bola A print Que ele tirou Que me marcou Do nosso vídeo Muito obrigado Então se você inscrito Quiser me marcar Também Sinta-se A vontade Beleza Sinta-se A vontade Se quiser me mandar Mensagem Também Pode mandar Eu vou estar Tentando responder Beleza Eita Gurizada Agora Deu uma pesada Aqui Vou ter oito Agora Hum Ter oito Ter oito É que é pesado Né Gurizada Agora o campo Tá ficando Úmido Também Vai debaixo De chuva Não tem problema Nossa Credo Mas aqui É louco Eita Gurizada Espero que vocês inscritos Não estejam achando chato Nosso episódio Aqui tá Trabalhando Eu acho que sim Acho que até vocês inscritos Não vão achar Meio chato Por causa Que eu quase não trabalho Aqui no Farming 22 Arando o campo Fazendo um serviço Desses né Eu acho que vocês inscritos Vão curtir Goli Se vocês escutarem Um cachorro Aquano Galera Não se Não se assustem Beleza Pra você Que no caso Inscrito Que acabou De se inscrever No nosso canal Nesse episódio Aqui Eu moro Numa fazenda Beleza Na vida real Tá Moro aqui Numa fazenda Deus de pequenininho Deus dos meus Um ano de vida Então Aqui né Tem cachorro Pra todo aquele lado Gurizada Aí se vocês inscritos Escutarem No vídeo O cachorro Aquano Não é no Farming Tá É na vida real É que a gente A gente tem um galera Que fica dentro De casa Praticamente Aí Ele tem que ir Lá fora Fazer O que No caso As necessidades Dele E daí Ele vai Ele vê Alguma coisa Já começa A coar E daí Às vezes Ele vem A coar Bem Na janela Só porque Eu tô gravando Pois é Eu acho Tudo bem E aí Gurizada O que que acharam O T8 Tem força Suficiente Pra puxar O arado Bom Vamos Ligar O tal Do GPS Aqui Gurizada Tem que trabalhar 7 metros E 46 Tá marcando Vamos ver Se realmente É isso aí O comprimento Do nosso Arado Aqui Beleza GPS ativado Agora Só tranquilidade Moçada Pô Seria legal Claro Já é Querer demais Na minha opinião Mas assim Seria legal Se O barro Grudasse nos discos Entende Nossa senhora Esse dia é louco Aí o rei Já quer Demais Também Aí nem no meu Computador Ia rodar Gurizada Nem no meu Computador Porque não é Dos melhores Mas nem no meu Ia rodar Fora Olha ali De pedra Não Aqui embaixo Dessa Na Naquelas pedras Ali só pode Ter uma pedreira Sabe galera Aquelas pedreiras Entende Só pode Não Pode Ser tanta pedra Acendimento Do campo Meu Jesus Amado Coloca a plantadeira Plantar E quebra Todos os discos Quebra Disco Perde As rodinhas Do carrinho É Bem capaz De perder Até a caixa De semente Gurizada Isso não é De Isso não é deu certo e realizada eu virar de volta a volta vira de volta a volta é virar de volta a volta é tudo bem ela aprendizinho cruzada não ficou das melhores brindes podemos dizer né foi ter que tirar a print melhor mas gurizada vou finalizando por aqui o nosso episódio beleza espero que vocês inscritos tenham curtido né se vocês curtirem é claro não se esqueçam da hashtag 35k e também de deixarem o like e beleza então era isso por hoje galera tudo de bom para vocês um forte abraço fiquem todos com deus e nós valeu falou galera